Não vê que estou sofrendo Não aguento mais viver na solidão É, vou sair do chão, clamada Venha comigo dançar, venha comigo bailar Venha comigo dançar nesse ritmo quente Venha comigo dançar, venha comigo bailar Venha comigo dançar nesse ritmo quente Não vê que estou sofrendo Por um grande amor E jogou tudo pro vento E me abandonou Não aguento mais viver na solidão É, vou sair do chão, clamada Venha comigo dançar, venha comigo bailar Venha comigo dançar nesse ritmo quente Venha comigo dançar, venha comigo bailar Venha comigo dançar nesse ritmo quente Venha comigo dançar nesse ritmo quente